O fim do ano chegou e você é o nosso convidado no Pré-Réveillon do Clube Náutico Tapense. É dia 13 de dezembro com Ed, Carlos e Banda. Pré-Réveillon Clube Náutico Tapense. É dia 13 de dezembro com Ed, Carlos e Banda. Estamos aqui arrumando a decoração de Natal. Na verdade, nem conseguimos colocar toda na rua. Aos poucos a gente está arrumando, está o funcionário aqui da Prefeitura, estão aqui organizando, arrumando. Mas a gente já tem um pedido a fazer. As pessoas que vêm na praça, com as crianças, os adolescentes que estão passeando aqui, a gente tem um pedido que não subam nas renas. Nós colocamos agora até, com toda a educação, pedindo que as pessoas não subam. Hoje colocamos, então, as roupinhas ali de cetim, para que fique bonito. Eu estava agora mesmo conversando aqui com o pessoal da Prefeitura e dizendo, é para encher os olhos. Se a gente, se a criança vir e sentar nas renas, vai estragar. Não vai ficar bonito até o dia 25. Então, se todo mundo cooperar, os pais, virem para a praça com seus filhos, tirarem fotos, mas não subir nas renas. É um pedido que a gente faz com carinho, porque é de todos. Como eu disse outra vez para o Kevin, é de todos e é para todos. Se todo mundo cooperar, se cuidarmos, vai ficar bonita a nossa praça, para a gente vir tomar um chimarrão, trazer as crianças, passear com as crianças na praça que está ficando decorada. O Julião hoje colocou as luzinhas, as mangueiras, lá na árvore de Natal. E aos poucos a gente está arrumando. O Julião hoje colocou as luzinhas, lá na árvore de Natal.